A missa lotou a Catedral Metropolitana de Montes Claros. O arcebispo Dom João Justino de Medeiros Silva recebeu na celebração a imposição do palio, entregue pelas mãos do anúncio apostólico Dom Giovanni Daniello, embaixador da Santa Sé no Brasil. Os palios são entregues pelo Papa Francisco aos metropolitas nomeados naquele ano. Derivado do latim palium, manto de lã, é uma vestimenta litúrgica, uma faixa branca colocada sobre os ombros dos arcebispos. O palio representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, assim como fez Cristo com a ovelha perdida. Dom João Justino assumiu a Arquidiocese de Montes Claros em novembro de 2018.